É o seguinte, ó, eu tô com a camisa do Vinícius Júnior, que eu já fiz os donos da bola hoje. Queria dizer só uma coisa pra vocês. Vocês acham? Vocês acham? Não. É o seguinte, ele só não ganhou a bola de ouro porque ele é preto, velho. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Ele só... Se ele fosse branco, vocês acham que ele ganharia ou não? Eu acho que sim, pô. Se fosse qualquer outro branco, ganharia a bola. Que, por sinal, há quanto tempo não tem um negro ganhando a bola de ouro? Sabe quem? Foi o último que tava apresentando com um cara de bolacha lá, o Jorge A. Que sequer teve a capacidade de falar do Vinícius Júnior. Medroso, cagão. O outro também, drogba, outro babaca. Sacou? Pra mim, essa bola, the best, a bola do... Sempre foi uma palhaçada. Sempre foi. É legal ganhar, pá, é legal, mas pera um pouquinho. Isso é uma vergonha. Agora, o que o Real Madrid fez pela primeira vez em relação ao Vinícius Júnior... Porque até então, quando o jogo contra o Valência... Que sábado joga Real Madrid-Valência. Lá em Valência. Vai ver o que vai ter de foto do Rodrigue lá. Do Rodrigue. Que, por sinal, esse menino não tem culpa nenhuma. O Rodrigue não tem nada a ver. Quem são os sacanas? Quem são os malvados? Quem são os racistas? São outras pessoas. Ah, é legal ganhar? É muito legal. Mas pro Vinícius Júnior foi legal não ganhar. No meu entendimento. Porque em todos os momentos, em todas as bolas... Que forem falar dessa do Rod... Eu falo assim, não é sua, não, irmão. A verdade é essa do Vinícius Júnior. E um menino... Que até então, quando jogava pelo Flamengo... Era um jogador razoável. Sabia nem chutar a bola, falar a verdade. Já estava no profissional. E hoje... Se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Um dos melhores, é melhor dizendo. Eu acho que ele está entre os três. Nesse momento, falar a verdade. Mas se você perguntar pra mim... Se ele é o grande jogador mundial hoje... Eu não sei se ele é. Sei. Agora... Absurdo é o que fizeram pra ele... Em relação àquilo que ele fez na temporada... Pra ele merecer o título de melhor jogador do mundo. Então... Ele só não foi eleito... Porque ele briga contra um país. Ele briga contra os europeus. É um por cento de preto que tem na Europa, rapaz. Sabe que os caras vão brigar... Pelo Vinícius Júnior? Diferentemente de nós aqui? Que por sinal... A gente é o último país a abolir, né? O último. É o nós, hein? É o Brasil, hein? Eu já fui racista. Quando eu guspi no rosto do Zé Aparecido. Que foi a coisa mais covarde que eu fiz na minha vida. E os meus filhos sabem disso. Até o menor agora, de sete anos... Eu já tenho um entendimento disso. E eu deixei de ser racista. Eu sou antirracista. E eu brigo realmente por eles. Porque é uma injustiça. Os meus filhos... Terem muito mais condições de passar no vestibular... Do que um filho de um negro... Certo? Que não tem condições. Que trabalha na comunidade. Como que ele vai estudar... Como que ele faz o inglês... Como que ele estuda... Como que ele faz o cursinho... Se ele precisa trabalhar. E se ele tem muito menos desenvolvimento... Em relação ao que se tem da educação. Porque as pessoas vêm nos horários políticos... E quando se elegem... É para todos. É para todos. É o escambau. Isso é mentira. A mentira é deslavada. Não é para todos. Você acha mesmo? Olha do seu lado. É para todos mesmo que eles governam. É para todos que a FIFA faz a bola. Ou que o pessoal da França... Quem quer que seja que faz essa merda aí. Não é para todos. Que por sinal... Só um negro ganhou. Só branco ganha. Que por sinal... Os melhores atletas do mundo são negros. Sempre foram. Sempre foi. E sempre serão. O que fizeram para o Vinícius Júnior... Em relação a ele... A briga dele contra o racismo... De um país europeu que é... Que tem rei e tudo mais. Rei João Carlos... O tal de João ainda. Tem um tal de João ainda. Só assisti o seriado dele. A série dele. Vocês vão ver quem são essas pessoas... Que tem o poder. E essas pessoas da FIFA... Vocês podem ter certeza. No Mundial agora em 2025... Acho que vão ser 32 times. Não é Gustavo Soler? Isso. O próximo Mundial é das 50. A Copa do Mundo agora não são 42? É... 42... 48. 48. Sabe quanto vai ser daqui umas duas Copas? 60. Sabe por quê? Porque o poder deles... É isso. Quanto mais... Mais federações... Mais países têm condições de disputar a Copa do Mundo... E um campeonato mundial... É aí que eles perpetuam o poder. Porque eles têm aí a... O rabo preso entre eles todos. Essa é a grande verdade. Pelo menos a minha verdade. Se não é a sua... Você respeita a minha como eu respeito a sua. Porque o que fizeram... Para o Vinícius Júnior... Mostra o que... O que isso é o nojo. É nojento. Dá ânsia de vômito. Dá vontade de vomitar para essas pessoas. E nós brasileiros... Independentemente do clube... Do clubismo que a gente tem... Da raça... Da... Da perspectiva política e tudo mais. Aí está tudo certo. Porque a gente briga com... As pessoas brigam entre famílias. Por causa de política. Pai não conversa com o filho. Filho não conversa com o irmão. Irmão não conversa. Eu nunca... Nunca briguei... Politicamente com a minha família. Em nenhum momento... Em nenhum momento da minha vida. Com os meus irmãos. E olha que outros... A maioria deles... Tem um pensamento diferente do meu. Politicamente. Mas a gente se respeita. Porque a gente se ama. Agora você que está aí ouvindo... Você briga com a sua mãe. Você briga com o seu vizinho. As pessoas atropelam. Se matam. Aí vem um jogador que briga... Para todos nós. Um brasileiro sozinho. E a gente não vai brigar por ele? A gente não vai vestir a camisa dele? Aqui igual eu estou? A camisa do Vinícius Júnior? A gente não vai? Ele não está jogando absolutamente nada... Na seleção brasileira. Na seleção brasileira... O Rodrigo é muito melhor que ele. Agora... Ele merecia ser... Eleito o melhor jogador do mundo. Mas não foi porque ele é preto. Essa é a grande verdade. Não tem outra... Ah, não tem porque é isso. É porque é aquilo. Isso é mentira. Essa conversa é mole. Mostrou o racismo... Em relação ao futebol... E que tem... Toda hora. Todo dia. Você que é pai, por exemplo... Você vai botar o seu filho para fazer um teste... Esquece. Esquece. Ele não vai ter nem chance. No mundo de hoje... Esquece. Ele não vai ter chance. Então esse menino Vinícius Júnior... Ele demonstrou uma força incrível. E mais... Os caras não estão preparados mesmo... Como ele escreveu no Twitter dele. Os caras não estão preparados para ele. Eu não conheço o Vinícius Júnior... Eu nunca conversei com ele. Dificilmente isso vai acontecer um dia. Mas o que esse menino fez... Eu sei até sair daí. Olha a camisa que eu coloquei hoje dele. Camisa incrível. Deixa eu baixar o som do meu celular aqui. Porque o celular não é na hora de trabalho. Por sinal a gente usa mais celular... Do que falar com a mãe. Você fica mais tempo no celular... Do que você fala com a sua mãe. Você fica mais tempo no celular... Do que você fala com a sua esposa. E vice-versa. Como diria Jardel no clássico. Você fica mais no celular... Do que você fala com o seu filho. Você fica mais no celular... Do que você faz amor com a sua esposa. Ou você faz amor com o seu namorado. Namorado com namorada. Namorado com namorada. Não tem problema nenhum para mim. Agora esse menino... Ele se transformou... Num dos maiores exemplos de vida do mundo. E tem gente que arrebenta ele na internet. Só que você Vinícius Júnior... Você que está aqui na Rádio Bandeirantes... Você que está aqui nos donos da bola... A gente ama você irmão. Você é o cara. Você é o The Best. Você é o melhor. O Rodri... Entre os volantes do mundo... Ele está entre os três. E joga muita bola. É muito bom de bola. Mas não merecia ser o melhor jogador do mundo. Mas é branco e é europeu. Vinícius Júnior é preto. E é... Daquilo que eles pensam... Que a gente é subdesenvolvido. Meu filho morou no Canadá... E ele fala o inglês fluentemente. Até parece americano. Quando ele falou que ele mora no Brasil... Aí falaram assim... Mas você não é preto? Você não é índio? É assim que eles olham para a gente. E quem não tem oportunidade de desenvolver a sua cultura, a sua educação, a sua visão... Quem não tem oportunidade de dar oportunidade para as outras pessoas... Se tem uma coisa que dá oportunidade para todo mundo é o esporte, cara. Um país sem esporte não acontece absolutamente nada. Mandela mudou a África do Sul com o rugby. Quando ele entendeu que o rugby e o esporte podiam unir os brancos com os negros... Ele fez isso de uma maneira que os negros não queriam aderir ao time. E eu estive lá 90 dias. E pude entender tudo isso. O quanto essas pessoas sofreram e o quanto elas sofrem. Então quando você julga um negro na televisão, apresentador de televisão, protagonista de novela, cantor, jogador de futebol... Quando uma mulher negra é comentarista, como uma mulher negra é apresentadora... Como uma mulher negra faz sucesso na música... Ah, mas eu não acho ela boa. Mas sabe quanto tempo eles sofreram? Quantas oportunidades eles tiveram? Nós, brancos, temos oportunidade toda hora. Principalmente nós, de Zolinha Azul, como eu. Entendeu? Então, esse rapaz Vinícius Júnior, ele vem demonstrando isso e mais, hein? Eu não sei não se ele fica muito tempo no Real Madrid.